Olha, a vida tá dura, sabe? O senhor não sabe o que nós estamos passando. Nós faz isto pra viver. Por que o senhor não ajuda nós, pelo menos nos princípios? Como poderia ajudá-lo? Ué, o senhor podia, cada criança que nasce, botar um chequinho de 500 mil cruzeiro no pescoço, isso pra principiar a vida, né? O resto o senhor manda depois. La, 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 la...